Na palma da mão assim Como é que acostuma Acordar sem seus beijos Sem os seus abraços Como é que não acostuma Chorar todo dia E dormir bebaço Se é isso que eu faço Para Parece que senti prazer em me ver sofrer Pensando em você, por favor Para Senão a cachaça me mata Senão a cachaça me mata Me tira do boteco Benzinho Que seu bebê tá virando um bebinho Seu bebê tá virando um bebinho Tira do boteco Benzinho Que seu bebê tá virando um bebinho Seu bebê tá virando um bebinho Tá sobrando cachaça e faltando carinho Como é que acostuma Acordar sem seus beijos Sem os seus abraços Como é que não acostuma Chorar todo dia E dormir bebaço E dormir bebaço Se é isso que eu faço Para Parece que senti prazer em me ver sofrer Pensando em você, por favor Para Se não a cachaça me mata Se não a cachaça me mata Vem, vem Me tira do boteco Benzinho Que seu bebê tá virando um bebinho Seu bebê tá virando Me tira do boteco Benzinho Que seu bebê tá virando um bebinho Seu bebê tá virando um bebinho Tá sobrando cachaça e faltando carinho Me tira do boteco, pelo amor de Deus! Tchau